Dois jumentos carregados caminhavam por uma estrada. Um levava uma carga de açúcar e o outro uma carga de esponjas. E aquele que levava a carga de açúcar disse ao seu companheiro, vamos caminhar com cuidado, porque este caminho é perigoso. E o outro jumento disse, onde que você está vendo o perigo? Basta andarmos pelo rastro dos que passaram por aqui e tudo dará certo. E o jumento que levava a carga de açúcar disse, nem sempre é assim. Onde passa um, pode não passar o outro. O caminho que serve para um, pode não servir para o outro. Que burrice, logo se vê que você é um jumento. Eu sei viver. E da minha ciência, eu tiro a minha vida. Olha aqui, é só imitar o que os outros fazem e tudo vai dar certo. E os dois jumentos continuaram naquele caminho perigoso. Quando encontraram pela frente um rio com uma correnteza muito forte. E o burro, com a carga de açúcar, temeroso e precavido que era, não quis se arriscar. E ele disse, e se o rio nos puxar, que faremos? E o outro jumento, rindo, peraí meu amigo, que bobagem. Quantos já passaram neste caminho antes de nós? Este caminho só pode ser bom. Se eles conseguiram chegar do outro lado, nós também chegaremos. É lógico que sim. Vai, vai em frente, não tenha medo não. Vai você primeiro. E o que tinha, a carga de açúcar, entrou cuidadosamente no rio. Mas assim que a sua carga entrou em contato com a água, a sua carga se dissolveu. E o jumento, ficando mais leve, conseguiu nadar até o outro lado. E aquele outro jumento, que carregava uma carga de esponja, Quando viu, que o outro tinha conseguido atravessar, ele pensou, Se serviu para ele, servirá para mim também. Vou entrar nas águas. E tão logo aquele jumento, entrou em contato com a água. As esponjas, absorveram uma grande quantidade de água. E se tornaram pesadas. Aquela carga que era tão leve, agora pesava de uma tal maneira, Que foi afundando o jumento, e ele morreu afogado, e arrastado pela correnteza. E o outro jumento, que havia atravessado primeiro, Viu o seu companheiro perecer, e pensou, Realmente, o caminho que serve para um, Nem sempre é bom para os outros. Você sabe, tinha um ditado antigamente, Que se falava muito no Brasil, E que até hoje se fala. Diziam, O que é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil. Ou, Aquilo que não é bom para a América, serve para o Brasil. E durante muito tempo a gente conviveu com isto. E agora, As nações compreenderam, Que aquilo que serve para uma nação, Não serve para outro país. A política, ou o sistema político de um país, Nem sempre também é bom, Para a outra nação. E assim também é, Na vida das pessoas. O que é bom para você, Nem sempre será bom para mim. E o que é bom para mim, Nem sempre será bom para você. E quando nós falamos então, De religião, É aí que a coisa pega. Porque cada um, Está levando uma carga. E a palavra de Deus diz, Há caminhos que ao homem, Parecem direito, Mas, O fim deles, São os caminhos, Da morte. A pessoa diz, Ah, eu sou de tal religião, O meu avô era daquela religião, O meu pai era daquela religião, Se serviu para eles, Serve para mim também. Houve um rei, Houve um rei em Israel, Que chamava-se Acas, E ele começou a reinar, Aos vinte anos de idade, E nos diz a palavra de Deus, Que ele não fez, O que era reto, Aos olhos do Senhor, Mas, Andou nos caminhos, Dos reis de Israel. Quer dizer, Ele começou a fazer as coisas, Que os seus, Antecessores, Haviam feito. E ele achou, Que já que os outros reis de Israel, Que foram antes de mim, Fizeram isso, Eu também posso fazer. E a leitura nos mostra, Aqui no segundo livro de crônicas, Capítulo vinte e oito, A partir do versículo dois, E até fez, Imagens de fundição, Para os baalins, Quer dizer, Mini-deuses. E também a leitura afirma, Que ele queimava incenso, No vale do filho de Inon, E queimou seus filhos no fogo, Conforme as abominações das nações, Que o Senhor expulsara, De diante dos filhos de Israel, E sacrificava, E queimava incenso, Nos altos e nos volteiros, Como também debaixo de toda árvore frondosa, Pelo que o Senhor, Seu Deus, O entregou na mão do rei dos sírios, Os quais o derrotaram, E tomaram-lhe em cativeiro, Grande multidão de presos, Que levaram para Damasco, Foi também entregue na mão do rei de Israel, O qual lhe infligiu grande derrota, Pois Peca, Filho de Remalias, Matou em Judá, Num só dia, Cento e vinte mil, Todos os homens valentes, Porquanto haviam abandonado o Senhor, Deus de Israel, Então preste atenção, Alguém, Quer imitar, Outra pessoa, Achando que daquela maneira, Também vai ter sucesso na vida, Mas, Aquele caminho, Que a pessoa está escolhendo, É um caminho que conduz a perdição, Mas eu vou te mostrar agora, Um caminho que serve para toda a humanidade, Está escrito ali, No Evangelho de João, Capítulo 14, Verso 6, O Senhor Jesus, Apontando para si mesmo, E dizendo, Eu sou o caminho, A verdade, E a vida, E ninguém vem ao Pai, A não ser por mim, Meu querido e minha querida, Se você quer seguir por um caminho garantido, Que realmente conduz a vida eterna, Um caminho reto e sublime, Que te conduz diretamente a Deus, Então, O único caminho, É o Senhor Jesus, Qualquer outro caminho, Ou qualquer outra pessoa, Que se lançar como caminho na tua frente, Ainda que seja seguido por multidões, Não serve, Porque o único caminho, Que conduz a vida eterna, É o nosso Senhor, E Salvador, Jesus Cristo. Você acabou de assistir a uma ilustração do Reino de Deus, Com o pastor João Ribe Palharim, Com oferecimento dos Pregadores do Telhado, Amém, O Senhor Jesus, Amém, Amém, Amém.